Gente, o Google me influenciou a assistir um drama. Toda vez que eu abri a página do Google para fazer alguma pesquisa, aparecia lá. Young Ladies and Gentlemen. Veja por que esse drama está sendo muito comentado. Veja por que está todo mundo vendo esse drama. Tanta, tanta planfetagem que o Google estava fazendo no drama, que eu não tive escolha. Fui lá no Netflix, olhei. O drama tem 53, ou é 52 episódios. Mas mesmo assim, estavam tão bem falados, tão bem anunciados. E eu falei, vou assistir essa merda. 53 episódios, mas vou assistir. Comecei a ver o drama. O drama inicialmente bom. Uma historiezinha boa. Tem até um menininho lá, que se vocês não lembram dele, que eu não vi ninguém comentando. Que esse menininho aqui, ele é aquela menininha ali. De uma segunda chance. De uma segunda chance, ou Hi Bye Mama. Então, o bichinho é ator mesmo, tá? No primeiro drama que eu assisti com ele, ele quase não falava nada. Mas nessa, ele está porreta, está falando, está deixando os adultos lá do drama no chinelo. Quando o drama chega do vigésimo episódio em diante, fica praticamente insuportável você assistir o drama. É uma choração. Tem uma mulher lá, a doida lá, a madrasta do personagem principal. Que a insanidade da mulher, pro lado do dinheiro, é inacreditável. Inacreditável. A mulher praticamente, você fala, essa mulher é insana, é doida, é maluca, eu não sei. O pai da personagem, da principal. Gente, a cara do homem pra tudo. Tá feliz? Tá triste? Tá com raiva? A mesma cara pra tudo. Você começa gostando do drama, você acaba se apegando no drama. E chega, a partir do vigésimo episódio, eles ficam repetindo o assunto. O homem perde a memória duas vezes, não lembro o que foi. O homem fácil de ser enganado, primeiro, perde a memória, a tal da senhorita Jo, vai e diz que eles estavam noivos antes, sendo que ele já namorava a parque, né? Que estavam noivos e não sei o que, que eles tinham marcado pra casar. Isso na primeira perda de memória dele. E vai. Aí ele vai, oficializa o casal, o noivado. E a outra tal da senhorita Park lá, Park San San. Só o chororô, não faz nada, que ele tava me enganando e não sei o que, e bambamã, termina com ele e tá. Depois que ela termina com ele, ela se arrepende, começa a correr atrás, fala que não sei o que, bambamã. Isso assim, ele perde a memória, ele tem 41 anos, perde a memória, vai pra 22 anos. E o homem se declara pra ela, fala que ama ela, diz que não, que não quer ele, porque ele enganou ela, que ele tava noivo, saindo com duas mulheres ao mesmo tempo, bambamã. No final, ela resolve aceitar, vai ver ele lá, volta pra trás. E é um vai e volta, um arrependimento, um tal de memória, de lembrar e não sei o que. Umas cenas cumpridas, entendeu? Eu sei que tem muita gente elogiando, mas o meu ponto de vista é esse. Umas cenas tão cumpridas, e aí já passa a cena ali, aí mais à frente leva mais 4, 5 minutos, a pessoa lembrando da cena anterior que você acabou de ver, fala sério. E bem, aí tem a tal da governanta, que faz toda essa tramóia, e engana esse homem, faz o que quer, e mais o homem expulsa, 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 expulsa a mulher da casa, a mulher dá um jeito de voltar pra casa, e ó, pior que novela mexicana, tá? Pior que novela mexicana, um chororô. E eu vou ser sincera, quando chega essas partes, eu adianto. Eu tô assim, eu já tô no episódio 46, agora deu uma melhorada de novo, porque já tá chegando ao final, deu uma melhorada. E de uma hora de episódio, eu só consigo assistir 10 minutos, porque eu vou adiantando, vou pros personagens que eu gosto, que realmente tão fazendo por onde. A parte das crianças, o irmão da Dan e a doidinha lá, que é apaixonada por ele, o primo da Dan, mas a prima dela. Essas partes assim, mas o... Não, e o namoro? O namoro. É, no drama, a história, porque o personagem é mais velho, e a principal é mais nova, né? São 14 anos de diferença. Mas me diz, aonde que uma mulher de 27 anos vai ficar, pedir pro homem cantar pra ela no telefone, e ele vai cantar música infantil? Um negócio besta, burro. A outra que tava fingindo namorar com ele, eu tô misturando os assuntos, tá, do drama, pra quem quiser também ir pagar o mesmo mico que eu de lá ver, conferir. A outra enganando ele, falando quando ele tava na perda de memória, que ela deitava no chão, que ele jogava mato por cima dela, cobria ela de folhas. Olha só que merda aqui esse pensamento. E eu não sei, né, o que tava passando na cabeça do escritor no momento, mas deu uma cagada grande no Dorão. Sem contar que, aparentemente, a pessoa que escreveu esse drama não tinha personagem pra incluir, não queria incluir mais personagem pra fazer os romances. Aí, vamos lá. Na família da Park tem Adan, o irmão da Adan, o tio, e a prima, quatro, né, mais o pai. Quem gosta das coisas da Coreia, sabe que parentes não podem namorar. E, mesmo assim, se duas famílias diferentes, alguém na família se casa, acabam se tornando parentes, ou seja, eles já não aceitam um outro relacionamento entre essas duas famílias. Pois bem, irmão mais velho da Adan se envolve com a irmã mais nova do senhor Lee. E a mãe da Adan, aquela mulher insana, proíbe, a diferença de idade são sete anos. E a mãe do rapaz também proíbe, e tem aquela cachorrada toda, o pai do rapaz também não aceita, a mãe vai lá na casa da Adan fazer barraco, e assim por diante. Vai, vai. Primeiro envolvimento aí. Aí vai de segundo. Adan se envolve com o senhor Lee. E que é apaixonado, não sei o que, tem todo o barraco também, tem toda essa história, toda essa confusão, e toda... essa novela aí mexicana. Aí depois da Adan ter se envolvido com Adan, o irmão da Adan, com a irmã do senhor Lee, Adan com o senhor Lee, aí vem o tio da Adan e se envolve com a tal da senhora, da senhorita Jo, Jo. A tal da governanta lá da casa. E vai essa cachorrada toda, ela gosta dele, mas tá atrás do dinheiro do senhor Lee, enfim. Vem a mãe da Adan, a mãe verdadeira, que ninguém sabia que é a mulher que o senhor Lee considera como a irmã mais velha, que era a filha da empregada lá da casa dele. Sendo que o pai dela acaba se envolvendo de novo com essa mulher, sem saber. Depois vem esse primo da Adan, que se conheceram depois, que o senhor não achou a irmã dele, e se envolve com a prima de novo. Porém, é o caso, são primos emprestados, são famílias, porque o pai da Adan casou com a mãe do irmão dela e que já trouxe essa família junto, trouxe o tio, trouxe a prima e a mamã. Então, assim, eles não quiseram acrescentar os personagens e fizeram aquela emaranhada, só aquele bolinho ali para fazer o drama. Outra, a mulher, uma casa enorme, rica, cheia de segurança. Uma mulher consegue entrar, roubar, sair com todo o dinheiro, e a outra lá que foi roubada não sabia procurar na segurança, quem foi que roubou esse dinheiro, como é que essa mulher saiu. Segundo, a governanta, com tanta tecnologia que tem hoje, gente, o povo falando e a mulher anotando, escrevendo o que o povo fala para relatar tudo para o senhor ali. Isso é piada, né? Acho que quiseram implantar essa piada no drama, porque se realmente levaram isso a sério, eu não sei, não. Esse foi de crítica, tá? Eu sempre faço drama elogiando, mas esse eu tive que criticar. Estou revoltada, como é que eu caí na história do Google de olhar esse drama? Porém, é aquilo, dá para terminar, dá, mas eu adiantei praticamente muito, adiantei muita coisa. Quando chegava nas partes que chegam, tinha episódio que de uma hora só assistia dez minutos, e assim fui, vou levando, assim vou levando, e só me faltam agora sete episódios. Mas enfim, estou no episódio 46, já no 46, do 44 em diante, começa a ficar melhorzinho de se assistir, assim, ainda tem a madrasta da Dão, ou mulher insuportável, viu? Parece alguém que eu conheço, mas, desquieto. então assim, a mulher velha briga por tudo, vai atrás de tudo, faz escândalo de tudo, aquele povo que não está inconformado com nada, quer dinheiro, chora a miséria, chora a miséria, vai pegando dinheiro, vai entocando dinheiro, só chorando a miséria. Enfim, assista quem quiser, porque eu me arrependi. Então é isso, tchau, até o próximo.